Em cartelos, convidamos o atletário de 16 anos de idade, representado na cidade de Belo Horizonte, e a carlinha Joker Team, esse irmão Luiz Fernando! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A V�A Academia, FITE 365, Senhoras e Senhores, Carlos! A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Segundo round, porra! Aplausos 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL